E tem uma marca sua que você curte assim, trampar com os caras, que fala pô, aí é super parceiro, além da Evinos aí, que você falou. A Evino eu gosto muito, por vários motivos, assim, questão que eles tornam um vinho bem acessível, então pô, lá você vai ter o vinho de 25, 30 reais e você vai ter o vinho de 3 mil. Tem um propósito, né, cara? Exato. Você vai ter os dois vinhos, então essa questão de popularizar o vinho eu acho muito foda. O Guaraná Antarctica, pra mim, é a empresa mais foda pra trabalhar junto. Sério, tipo assim, eu tenho uma parceria fixa com eles, exclusividade, longo prazo e tudo mais. Eles falam que eu sou o nome do TikTok deles, né? Inclusive, tipo, a gente fez uma ação meio que interna pra Ambev, bem legal, assim, que eles me chamaram. Mano, eles dão muita liberdade, eu gosto muito disso. Então a gente discute o roteiro junto. Eles falam, Sal, o que você quer fazer? Até as ideias malucas partem deles e eles viram e falam assim, ó, se você não estiver confortável, não precisa. Então, assim, é uma empresa que tem empresas que pagam bem mais, assim, no geral, mas eu gosto muito do Guaraná, velho. Eu gosto muito, 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 muito. Valoriza a sua ideia, a sua opinião. Isso é essencial, né, cara? Você tem que preocupar com o seu conteúdo também, além da marca, porque você tem que entregar a marca pro seu, né, pro seu seguidor ali de uma forma que seja legal pra ele. Não pode ser chato, cara. Exato, cara. É primeiro o conteúdo, depois a publicidade. É. Isso que é um problema que as marcas não entendem. Isso, a marca é blindar, às vezes. As marcas têm medo, elas acham que, tipo, pô, o cara não vai saber fazer. Tem muito disso, assim, ah, mas eu sou um diretor de marketing que faço isso há 30 anos. Que esse moleque aí que... Ah, ele acabou de desqualificar pra profissão. Que foi aí, Zé, que tá fazendo um videozinho há um ano, quer falar pra ele. Eu já fiz campanha pra Globo, eu já fiz campanha pra SBT, pra TV, já fiz campanha de não sei quantos milhões de reais, sacou? E aí, pô, dá vontade de falar assim, quantos vídeos com mais de um milhão você fez na internet? É, deixa eu ver seu perfil, me mostra aí o seu, deixa eu ver. Qual vídeo você já fez que bombou na internet? Nenhum. E tem que ter o feeling, né, cara? Tipo assim, a propaganda, quanto mais natural ela for, mais a galera compra e vê, né? Se você faz um, ah, ah, compra isso aqui, acabou de chegar aqui em casa, é muito gostoso, ó, acabei de fazer. Ninguém vê, cara. Não dá, não dá. O óculos de LED, mano, é um ótimo exemplo. Tipo assim, eu não falei dele, eu só usei ele no vídeo. É tipo assim, não, não era uma propaganda. Eu comprei, eu paguei com o meu dinheiro, mas eu sabia que isso é uma parada maneira pra galera. Que a galera ia gostar. E você já tentou fazer alguma parada de afiliado, tipo assim, da Amazon, da... Nunca fiz, eu penso nisso, mas é uma parada que, tipo, eu não sei... Dá uma comissão boa, hein, cara? É, então, o óculos, eu botei o rastreado exatamente por isso. Então, sei lá, esses três óculos que venderam, eu ganhei 10 contos de cada um, ganhei 30 reais, mas eu não sei se vira muito pro meu tipo de conteúdo que é muito focado em comida. Então, sei lá, o que eu vou botar ali pra vender? Um óculos, beleza. Uma marca de uma frigideira, por exemplo. Então, uma panela. Uma panela. Uma panela. Um air fryer. Só que hoje eu penso, eu tenho um pouco de receio de qual marca, qual produto que eu vou botar fé ali, sacou? Tipo, tem produtos que eu uso, que eu gosto, que dá pra eu fazer isso. Mas eu não sei se eu teria uma gama de produtos muito grande a ponto de valer a pena o trampo, de botar um esforço de fazer um catálogo, entendeu? De dedicar isso. Aham. Entendeu? Mas eu tava pensando até em meter um destaque no Instagram, assim, dos meus óculos, por exemplo, porque a galera pergunta muito onde eu comprei. os que tem venda online metem um afiliados. Ou, às vezes, minha tábua, minha faca, tipo assim, os que tem venda online metem um afiliados. E onde você compra esses óculos doidão, velho? Cara, tem de tudo. É difícil achar isso. Lodge é normal, você não acha não, mano. Então, esse daqui eu tava passando no shopping, achei. Ah, difícil demais, cara. Achei, bati o olho e falei, quero. Cara, mas é o formato do rosto, não é não? Porque óculos, ele é muito pessoal. Tem rosto que você... Vamos falar, eu tinha um amigo que ele achava que todo óculos ficava bonito no rosto dele. E era muito engraçado, porque era exatamente o contrário, entendeu? Sim. Então, é meio que formato, não é não? É, a galera fala que eu combino com bastante tipo de óculos, assim, isso acho que é uma vantagem minha. Mas ó, vou contar um segredo pra vocês. Todos os meus óculos coloridinhos, aqueles Wayfair coloridinhos, que é a marca principal que eu uso, todos foram presente. E não presente de marca, presente da vida. Nenhum... Alguém te... Para, mano. Você curte o óculos mesmo. É, eu sempre tive. Seus fãs, nossa, tem que mandar isso, profissional. Nem fãs, pessoas ao longo da vida. Antes, antes de eu começar a fazer vídeo, eu já tinha. E aí, sabe aquele óculos que você ganha tipo na festa da empresa? Sim. Que você joga fora depois? Eu guardava, eu tinha. E aí, quando eu me vi começando a fazer vídeo pro TikTok, eu já tinha de todas as cores. Tipo assim, o rosa eu ganhei num carnaval, o vermelho eu ganhei de um brotherzão meu, tipo, que me deu, o azul eu lembro que era um negócio de evento da Copa do Mundo do Brasil, da Finlândia. O verde foi na festa da empresa que eu trabalhava. O laranja foi num carnaval que eu fiquei numa república em ouro preto. Então assim, todos foram presentes. Você sabe onde você ganhou todos mesmo, hein, mano? Eu levo de cada óculos. Aí tem uns que, pô, eu compro no AliExpress, que são uns negócios mais doidão. Tem óculos que é de marca top, tipo assim, eu tenho óculos do Facebook, o Raibank com o Facebook que grava, que filma, que bate foto, que é do caralho. É do caralho óculos. É isso aí, mano? É igual de agente secreto? É, não tem no Brasil. Eu tive que mandar trazer lá de fora, tipo, trouxeram maluco, mano. Take a picture, o negócio de tirar foto só na voz e tal. Exato, você solta um Hey Facebook, take a picture. Caraca. Aí acende a luzinha que ele bate a foto, mano. É doido. Nossa, é doido. E tem como subir direto pro Stories, assim. Você faz uns vídeos e sobe direto pro Stories. É lindo, mano. Pô, o óculos é um high-band, é real um high-band, de lente, high-band, óculos solar. Sim. Ele tem... Com tecnologia. Touchscreen. Então, você controla, tipo, você troca de música, você atende ligação, você aumenta volume aqui na lateral do óculos. Não, pô, quanto custou esse óculos? Porra, foi uns... Quase 300 dólares. Eu lembro que na época, assim, deu quase 1.400 reais, ele inteiro, com taxa, com entrega, com tudo. Ah, não é tão caro pelo que ele entrega. Não, mas... Eu vou te falar que por ser high-band, eu já achei que seria esse valor sem ser tecnologia. Mas é porque eu comprei e mandei lá nos Estados Unidos, né? Mandei pro endereço de lá e trouxe pra cá. Tá ligado. Provavelmente, se ele vier pro Brasil, assim, vai ser uns 4, 5 mil, velho. É uns 5 pila, né, velho? Mas te falar, é um óculos muito de quem é entusiasta, esse do Facebook. Porque, assim, tira a foto, tira, a qualidade é ok, é ok, mas perto de um celular é uma bosta. Sacou? Perto de uma qualidade de qualquer celular. Não tô falando de iPhone, não tô falando de Samsung S21, nada disso. Tô falando assim, pô, tem um J4, o J4 vai ser melhor do que o óculos. Ah, mano, não, vou te falar. Você paga uma pira do negócio, saca a peça. Não, forcei, forcei. Mas, assim, não é uma parada muito boa, entendeu? Tipo, de qualidade fica início. Pô, é o primeiro óculos que o Facebook faz desse nível, desse estilo. Então, é um negócio novo mesmo. É um teste, vai melhorando isso aí, não tem dúvida. Mas, nossa, juro, você bota logo, você fala assim, faz um vídeo, Facebook, ele faz, é a pira muito louca. Não. É muito louco. do mesmo jeito que vai barateando também, né? Essa tecnologia, de acordo com o que vai pegando, vai ficando mais popular e vai baratear. Bom, o óculos que eu vi que é da hora, cara, que é difícil de achar um óculos de um velocista. Eu vi o cara usando a Olimpíadas, que ele pega aqui, só que em vez dele pegar atrás da orelha ele vem por cima da cabeça aqui, ó. Esse é o Over the Top. É da Oakley. Over the Top, o nome do modelo, é da Oakley. Já viu, então? Eu queria muito ter comprado um desse, só que só existe as réplicas hoje em dia pra comprar, né? Ele não é um óculos tão novo assim, só tem um tempo, é, já. Pra conseguir um original só se você comprar de alguém que tem, não vende mais. Ih, ele era fodão, né? A gente feria um tão, né? É mó caro, mó top, qualidade boa. Tipo, os produtos da Oakley são muito bons, eu tenho alguns óculos deles. Pô, tem até um que é o Sub-Zero, o remake do Sub-Zero, que, se eu não me engano, ele é o óculos mais leve do mundo, tipo assim, comercial, né? O óculos de sol pesa 24, 25 gramas. Nada. Não pesa nada. É pra velocista também, é tipo, é um óculos pra galera que, pô, porque você pensa, pra gente aqui, se o óculos pesa 24, 50, 100 gramas, não vale feria nenhuma. Não muda. O cara que faz salto em altura, num nível, tipo, qualquer 5 gramas, é o esbarrar na, na, no pau lá, ou não, tá ligado? É detalhe. Então, esse óculos que eu tenho, ele é bem legal, ele, tipo, tem um estilo meio rave, assim, meio Juliette, meio vida louca, eu gosto muito dele, mas é, tipo, é um óculos pra quem gosta, não é um óculos do dia a dia, tá ligado? A pessoa normal não vai ter esse óculos como o primeiro óculos dela.